Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o sal temperado, tá? Esse salzinho aqui, ó, que vocês viram usando no outro vídeo, tá bom? Esse sal aqui já tem seis meses que ele tá curtindo, pode ver pela cor, tá? A gente vai fazer o sal agora e vai botar ele num pote pra curtir. A gente vai começar aqui, eu tenho 150 gramas de alho triturado, não serve aquele alho feito na... Se você comprar uma loja já triturado no mercado, não serve, tá gente? Tem que comprar o alho, descascar o alho e triturar o alho num multiprocessador. Tem os miniprocessadores também que são muito bons. Eu vou ver se deixo o link de alguns na descrição pra vocês darem uma olhada. E aqui nós temos 150 gramas de bacon picadinho. Quanto menor você picar, melhor, tá? Melhor que ele vai soltar o sabor, vai se misturar bem. E aqui 2 quilos de sal. Vamos começar. Receita simples e fácil. Não tenho que errar. Qual é a vantagem desse sal, gente? No mercado vende? Vende também. Tem o sal de alho e tem o sal de bacon. Qual é o problema do mercado? Glutamato monossólico. Isso é um veneno, tá gente? Esse daqui é sem nada disso. Sem nenhum aditivo. É só sal. Sal grosso. Você compra lá naquela parte de salgado, sempre tem sal grosso. Ou na parte do churrasco. Alho. E bacon. Tá boa. Mais nada. Sem nenhum aditivo químico. Vamos misturar bem. Sempre misturando bem. Esse sal, gente, fica muito bom. Ele dá um sabor especial na comida. Ele é sem... Já falei, né? Que ele é sem essas... Esses aditivos que eles colocam todos que fazem o mal do caramba. E por ele ser temperado, ele dá um realce no sal. Então você acaba usando menos sal na sua receita. Pode colocar depois na salada. Claro que não grosso, né? Você vai ter que pegar ele e triturar no liquidificador. Aqui a gente vai misturar bem o sal. Com alho, com bacon. Até ficar bem homogêneo. E aí, depois, gente, eu vou mostrar pra vocês. Que eu vou dar uma pausada no vídeo pra poder misturar bem. A gente vai colocar num pote de vidro. Esse pote aqui não vem com vedação. O importante é colocar uma vedação. Se o pote não vier, não tem problema. Corta um pedacinho de isopor. Essas bandejinhas você tem em casa. É só marcar com a tampa do pote em cima. E depois recortar. Coloca dentro da tampa que vai vedar bem. Se eu tiver aqueles potes que fecham a vácuo, melhor ainda, tá? Lembrando, o pote que você usar pra fazer isso não vai servir pra guardar mais nada, tá? O alho vai ficar impregnado no seu pote. Pessoal, sal bem misturadinho. Agora a gente vai colocar no pote. Como eu falei. E aí, pessoal? É só esperar. Com três meses, esse sal já vai estar pronto pra uso. Como é que eu sei que ele tá pronto? O alho vai escurecer. Ele não vai ficar mais clarinho do jeito que ele tá. Ele vai dar uma escurecida. Vai ter curtido. O bacon vai diminuir de tamanho. Porque o sal vai puxar toda a umidade dele. Ele vai ficar sequinho, durinho. E como é que eu guardo esse sal, né? Pra ele poder curtir. Eu vou encher bem o pote. Fechar bem. Ter certeza que ele tá bem vedado. E vou colocar no fundo do armário. Num local que não pegue muito sol. Ah, tem que ser frio. Tem que ser quente. Tem que ser o quê? Tem que ser seco. Claro que assim. Um armário mais quente. O sal vai curtir mais rápido, né? O processo todo acaba sendo um pouco mais rápido. Mas não tem necessidade de você ficar se preocupando tanto assim, não. Jogando no fundo do armário, ele vai ficar direitinho. Você necessariamente não precisa comprar um pote pra fazer isso. Ou usar um pote desse. Esses potes de azeitona. Pote de maionese. Todos eles servem pra fazer isso. E eu aqui vou colocar nesse potão e eu vou guardar. Por que que eu tô fazendo dois quilos, gente? Esse sal, como demora a ficar pronta, eu gosto de pegar e fazer logo um monte e deixar guardado. Que aí eu não tenho que ficar toda hora fazendo. Eu fiz esse sal da última vez. Deve ter... Esse daí tem seis meses. E a outra vez... O sal durou um pouquinho mais. Ele durou uns oito meses. A gente guarda bastante sal. E pronto. Isso no churrasco, gente. Vocês não tem noção de como fica a carne. É outra coisa. Bom, é isso, gente. Agora eu vou guardar o potinho. Receita simples, fácil, muito saborosa. Não dá trabalho. Só descascar o alho dá um pouquinho de trabalho, mas... Não é muito difícil. E ó... Um rendimento espetacular e um resultado maravilhoso. Tá bom, gente? E aí... E aí... E aí...